Salve galera do canal, vamos voltar com The Evil Evil, onde eu parei, tinha morrido com aquele maledepto chefão Matei aquele boss, deu trabalho hein galera Quando vocês chegarem aqui, vocês vão sofrer um pouquinho, vai gastar um pouquinho de munição Vamos lá, vamos entrar na prefeitura Deu o que nos aguarda ali Se tiver que matar alguém, tô ferrado, porque eu tô sem munição nenhuma Quem está aí? Tá tudo bem, Harrison, né? Não sou um deles Quem é você? Não se preocupa, o O'Neill me mandou Pensei que eu era o único que sobrou Tô procurando o núcleo, cadê ela? Ela tá aqui? Segundo andar, o emissor de campo estável Emissor? Pode esquecer, eu tô aqui pra encontrar o núcleo Você deve ligar o emissor, ele vai estabilizar o ambiente Sem ele, Union vai entrar em colapso Daí o núcleo não vai mais importar Ligue-o, vai afetar o poder dele O poder dele? Quer dizer... Pegue isso Use pra ligar o emissor É, acho que ele foi pra Cucunha Outro membro da equipe abatido Queria ter conseguido mais informações Não se preocupa, Lily Ainda vou achar você Ah, se você vai achar a Lily, eu não sei Mas eu preciso achar, é bala de pistola e de 12 Vamos ver 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 Amém. Amém. . . . . . . . Vamos ver o que a gente consegue criar aqui, pouca coisa heim Eu vou dar um Tchau. 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 Bom, umas pequenas melhorias. Deixa eu voltar lá pra trás pra ver o que tinha lá. Tchau. Já não é ideia se as escadas não tiver caminho por ali. É, mas que beleza, hein? Temos outra obra de arte, ó. É o modus operandi dele. Ele tá por aqui. Ó. Vocês estão muito afim de achar ele aqui, sim. Mínimo de munição que eu tô... Desculpa aí, galera. Pouca bala na agulha, velho. Só achar ele, ele vai me matar. Tchau. 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 Eu não sei, passou um negócio com a gente ali, antes de ir lá Eu vou ver o que tem lá em baixo Tá perdendo aí ó, relatório de status Deixa eu dar um save aqui Vamos ver o que tem lá em baixo primeiro Eu acho que ali tem pepino pra mim, retorver Ele tá fechado Deve ser a toa, só perdi tempo Mano Tem que ir lá então né Vamos lá ver qual é que é Vamos lá Que bizarro veito, de escuro Você só escuta os passos de fundo Por isso que é importante galera, que a gente tiver headset aí ó Usa o headset aí, que vai curtir bastante o jogo hein É só apagar a luz, sentar, colocar o headset E se divertir de susto Cara... É da merda É da merda É da merda Mas o que é isso? Então... Algo... O... A merda E... É da merda Choque Os ômães E não tem mais Mas, não tem mais Os ômães Mas o que é de ser deve tomar muito cuidado com seus espinhos um colar também esse colar de aspecto caro exibiu uma grande pedra preciosa acho que tem que fazer igual ao quadro ali será que é isso? pera, estou comando colar, colar, girar o que é isso? essa câmera é tão antiga deve significar alguma coisa nada o que é que eu não estou vendo? o mesmo vestido estou louco? puta, susto será que tem que virar de frente para a câmera? é vai sair coisa boa é é é é é é é é é Ah não, fechou. Ah legal, muito, muito legal rapaz. Rapaziada arte. Meu deus. Tudo bem, contanto que me aproxime de você, vou fazer seu joguinho. Não tava afim de fazer joguinho nenhum não, não tá entendendo nada. Outro corpo decapitado encontrado. De acordo com a DPK, o corpo de uma mulher foi encontrado no parque de Crimson, nesta manhã. Bom galera, é o corpo daquela mulher ali. Isso não foi resolvido. Não foi mesmo. Aprecie a arte, deve ser no mínimo olhar os quadros né. Quem inventa essas coisas? Eu vou ver que tem todo o quadro branco e alguns. Que susto. Ah cara, só de brincadeira, só brincar com a minha cara velho. É a Lily, esse cara tá brincando comigo. Cara, a mão chega a suar velho. Ah mano, você tá brincando com a minha cara. Para velho, eu tô sem munição cara. Só que pariu. Puta, susto. Filha da puta. Você tá brincando cara. Eu tô sem bala mano. Parece que é alguém que eu tô fudido cara. Tá uma musiquinha insana cara. Meu. Esse é perfeito. Naturalmente. É o meu trabalho afinal. A morte preservada em um trato de prata. Como uma música no âmbar. Trinto. Lindo o que? O que é lindo? Mano. Isso é louco. Cara, esse jogo. Mexe muito com o psicológico cara. Estou sentado por umWhat. Eu tenho que esperar por um milagre. Hum. Um grande, cara. O que é que eu quero? Eu tenho que esperar por um milagre. Você pode seguir a vida. Pode ser. Mas o que é que eu quero. Eles vão fugir. Eu tenho que ir. Se eu me derrubar. E eu tenho que ir. Agora que eu vi que tem uma erva ali do outro lado É galera, esse jogo tá manu É galera, esse jogo tá manu Que isso velho, credo mano, fora Vem aqui Só fora? Vixe mano, fodeu Vou ter que ir lá Você tá louco tio, que isso? O jogo tá brincando com a cabeça da gente Ah mano, fala sério velho Tem que ir pra lá ou pra lá? Cara, minha mão Tá suando, cara Qual cara eu vou tomar um susto, eu tenho certeza Eu tô descendo aqui, não sei nem onde eu tô Correu um pouco né Quem merece Que isso Credo Que isso Meu Deus O que são essas coisas? O que é isso? Mano, que bizarro Rabiscado com garrante Uma espécie de cartão sofisticado É muita beleza para deixar nas ruas Tive que expô-las Eu gostaria de levar o crédito Mas é bom saber que há outros artistas aqui como eu Caralho, velho Que bizarro, cara Ué? A gente voltou Só que agora tem uma porta aberta A gente voltou onde a gente colocou as rosas Temos 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 Ah Muito presente, né? Já sei até que acontece Muito presente assim Esse deve ser o emissor Hum Hum Tem alguém ali Bom galera Bom galera Vou encerrar o vídeo por aqui Pra não ficar tão longo assim pra vocês Pra vocês não acabarem enjoando também do jogo Vou encerrar por aqui A gente vai continuar no próximo Vamos ver A gente acabou de encontrar o emissor Vamos ver o que nos aguarda Que com certeza Algo vai acontecer aqui Cheio de luz Um lugar bem escuro Caminho bem complicado Se chegar foi até aqui Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Deixa seu like aí Compartilha Tamo junto E até a próxima Valeu Obrigado Tchau 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 Tchau